Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores Hoje é um vídeo bem diferente Estou indo na casa da minha avó, vou pegar umas plantas que ela me deu Ela falou que a única pessoa que pode cuidar bem das plantas dela sou eu Então, pessoal, a gente tem que correr e pegar essas plantinhas, né? Estou indo acompanhada com meus dois filhos, olha só que gracinhas que são Muito lindos, né? Espero que vocês gostem, quando eu chegar lá, vou filmar a minha avózinha Vou mostrar ela para vocês, eu acho que vai ser um vlog bem legal E se vocês já gostaram desse conteúdo e querem saber quais são as plantas que eu vou buscar na casa da minha avó Continue comigo e solte a vinheta Olha só, pessoal, as plantinhas que eu ganhei da minha avó e essa é a minha famosa avó Maria Tenho por quem puxar, né? Para gostar de tantas plantas Ela tem muitas plantas aqui e essas ela resolveu dar para mim Olha só como estão lindas as rosas do deserto que ela me deu Vó, como que foi que a senhora começou a cultivar as rosas do deserto? Com mudinha pequena Mudinha pequena assim, ó Plantada E sem flor Então tem muitas aí que estão repetidas porque eu não via a flor Eu via ela com pegadinha, comprava nos vasinhos pequenininhos assim, ó E daí foi crescendo, eu mudando de vaso, mudando de vaso, ela deve ficar desse tamanho E elas vão crescer muito mais ainda E quanto mais elas crescem, mais a batata também cresce O que é bonito nessa flor do deserto, é a batata que elas criam E podar elas, cada galho dessa é uma música Plantar e começar de novo Essa aqui é a escadinha, aquela ali, essa E qual é a dica assim que a senhora vai dar para mim Para eu cuidar bem dessas rosas do deserto que eu estou levando para casa? Ah, para cuidar, se tiver alguma lesma para não ficar lambendo elas Tem que pôr sal, tirar a lesa e passar a canela Aonde ela machucasse, passa a canela A canela importa E o adubo é aquele de bolinha Ô vó, e por que a vó decidiu que vai doar essas rosas do deserto para mim? Estou ficando desanimada de cuidar de flor, estou cansada Há uns horas eu tenho aí um monte E eu resolvi doar Doar para quem cuida né Para quem cuida, gosta de flor Porque se é uma pessoa que não gosta muito de flor Se for pegar não vai cuidar Tem uma pessoa que gosta Que vai cuidar delas para elas aumentar Aumentar porque essas aqui foi aumentada E todo dia você conversar com a flor Falar que ela está bonita Falar que o machucadinho dela, você conversa com ela Falar assim, vou passar machucado Você está machucada, vou passar remédio Pega a canela, passa uma machucadinha dela Porque isso também ajuda muito a flor Você conversar e passar remédio É igual a criança Criança machuca e você vem Ela machucou o dedo Você vai passar remédio para machucar A flor é a mesma coisa, ó Você corta quando for rodar ela Você corta aqui assim, aqui assim, ó Ela vai encher de flor e logo vai dar flor Vó, e referente essa linda rosa do deserto Que a senhora me deu aqui Que está com esses folículos aqui Tipo uma vagem Ela, essa flor aí, essa rosa aí A semente dela é um algodãozinho Você tem que dar, quando ela estiver bem crescida Você põe um... Tampar ela para quando a semente não voar Que é onde, dando o vento ela voa, né? Quando ela estiver madura Tanto que a semente dela mesma Eu nunca aproveitei Porque eu não reparava bem A semente, dava a semente e ela voava E olha só, pessoal Como é bem interessante Olha só, que legal Já estou levando essa rosa do deserto Que vai ter sementes Quero ver se eu já inicio fazendo um berçário E colocando elas para produzir mais rosas do deserto Porque a avó quer que aumente minhas rosas do deserto, né? Eu quero que aumente É bastante fácil Quando elas estão doendo, da flor, menina É a coisa mais linda A gente já tirou foto dela enquanto ela Aqui mesmo, aqui mesmo Você tem que cortar esse brotinho aqui, ó Enterrar ele de novo Porque aqui, ó Quebrou aqui e lascou, ó Isso aqui tudo machucadinho, ó E você tem que deixar num lugar que Que a gente não passa perto, assim Quando vem na sua casa Porque eles costumam quebrar ela Também, ó Esse aqui mesmo acho que a gente que quebrou Para tirar a muda E esse aqui também eu estou desconfiado Mas não sei não Porque essa flor aqui é muito bonita Quando abre bastante Muito linda Essa é um vermelha Essa aqui é um cor de rosinha mais Cor de rosinha Essa aqui é arriscada Essa que eu sei que é arriscada Aquela ali é vermelha Essa aí é branca Isso aí tudinho Se você souber Essa branca aí Vai dar muita muda Tudo pequenininha Eu Eu mesmo plantava só para mim, né? Mas quem quer vender muda mesmo Que eu fui plantar Cuidar dela para vender A muda que você quer Porque mudinha assim, ó Teve umas aí que a gente comprou maiorzinha Aí deu um monte de muda Eu plantei lá, ó Essa muda lá Aquelas uma que estava ali Aquelas que faziam pequeno Tudo é uma batata dessas que estragou Porque a flor do deserto precisa muito cuidado Se não tiver cuidado com elas Ela não vai para frente Tem que ter cuidado e Curar elas que nem cura criança Os machucadinhos que der nela tem que curar Passar canela O remédio dela é canela Como a minha mãe estava dizendo Eu sempre compro pequenininho para ela Porque também é um desafio Para ela fazer crescer, né? Aí ela cuida Foi trocando de vasos Aí O que a gente aprendeu assim É que precisamos cortar Para tirar a mudinha desse jeito Cortar ela Meio que baixinho assim Para quando a água cair Aqui Ela vai A água vai Não vai Ficar poçada nela Eu já passo canela Minha mãe coloca canela até na água Porque diz ela que Para aguar às vezes Quando ela quer regar Que ela fala que daí Já pode matar verminho Que possa ter aqui Ela pega e tem hora que ela Coloca na água Aí eu cortei essa mudinha Para vocês verem Que é assim que E a gente corta E daí eu coloco canela Daqui uns três dias Eu planto novamente Daí eu vou plantar Daí eu coloco Substrato aqui De rosa do deserto E a mãe vai cuidando Ela está doando Porque tem muitas flores aqui Acho que aqui também Vou precisar cortar Porque ela está machucadinha aqui Eu sei que ela está ainda dando flor Mas é necessário cortar hoje Eu preciso cortar hoje Eu preciso cortar hoje Isso aqui dela Aí eu vou cortar assim também E vai dar certo Tem dado certo com a gente Muitas pessoas Podem ter outros jeitos De fazer, sabe? Mas o jeito que a gente faz E deu certo foi assim E muito cuidado E como a mãe fala A mãe é minha mãe Conversa com as plantas Ela vem, conversa Fala Eu vou passar um remédio em você Você está doentinha E isso ajuda também a flor E assim vai indo Vai cuidando Não tem muito segredo não E Espero ter ajudado aí alguma coisa E eu sempre compro Comprei elas Elas eram filhotinho Pequenininho Mudinho Pequenininho E virou isso aí Então é isso daí É É cuidar Remédio é canela Que legal Pode pôr canela Até na água Põe assim se quiser Na água também, vó? Se põe na água Põe Machucou O remédio dela é canela Ai que legal As dicas da minha vó São maravilhosas Pessoal Podemos colocar canela também na água Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Das plantinhas lindas que eu ganhei da minha vó Olha só que lindas Estão até floridas E ela sentiu em dar pra mim essas rosas Porque ela disse que com certeza eu vou cuidar bem E vou cuidar muito bem A senhora pode ficar sossegada Tá bom, vó? E se vocês já gostaram desse vídeo Não esqueça Deixa o seu like aí, tá? Compartilha se vocês gostaram E se inscreva aqui no meu canal Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau, vó Dá tchauzinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau